Desenvolvimento pessoal, educação financeira e investimentos em imóveis. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês através de investimentos em imóveis. Sendo que no vídeo de hoje eu quero explicar que eu estou abrangindo ou ampliando um pouco a quantidade de assuntos que eu trago aqui para o canal. Na verdade, esses assuntos aqui, educação financeira, desenvolvimento pessoal e investimentos em imóveis foram os três assuntos primordiais que eu decidi trazer para esse canal. E por muito tempo eu foquei em investimentos em imóveis. Então eu acho que aí 80% dos vídeos que eu já produzi e que eu já postei aqui no canal é tratando desse tema, tratando de estratégias que você pode usar para fazer bons investimentos, fazer investimentos que te deem lucro realmente e poder fazer isso com segurança. Mas agora, mais do que nunca, eu tenho tido vontade de trazer outros temas e outros interesses que eu tenho e que eu acredito que você também tenha ou que você também queira melhorar na sua vida. Então deixa eu te dar um exemplo. Eu gosto muito de ler livros. Na verdade, eu deveria ler mais. Eu tenho lido pouco. Mas eu tenho aqui, por exemplo, alguns livros que eu vou te mostrar aqui. E eu tenho lido esses livros. Ou são livros que eu comprei recentemente. E esses livros aqui, uma das ideias que eu tenho é trazer alguns vídeos de resumo aonde eu explico um pouco das ideias que o autor traz para esse livro. Ou para esses livros. Então, a minha ideia aqui é que esses livros aqui nem sempre são focados em investimentos em imóveis. Muitas vezes eles falam sobre desenvolvimento pessoal, sobre ser mais produtivo, sobre dinheiro em específico, não de investimentos em imóveis, sobre criatividade, sobre como ser um gigante. Então, esse aqui é um cara que eu sou muito fã, o Tony Robbins. E eu vou começar a trazer aí algumas ideias que vão além de investimentos em imóveis. E eu vou falar sobre educação financeira, desenvolvimento pessoal e investimentos em imóveis. Então, eu não vou excluir os investimentos em imóveis. Você ainda vai ter vídeos nesse assunto. Mas esse aqui é um vídeo bem rápido para te contar que isso vai acontecer. Eu faço isso porque eu estou cada vez mais me aprimorando nessas outras áreas de conhecimento. Talvez eu traga também algumas coisas sobre montar um empreendimento online, que é algo que eu tenho feito bastante nos últimos tempos. E eu acredito que esses assuntos paralelos, eles podem ajudar você também na sua jornada como um investidor imobiliário ou na sua jornada pela independência financeira. que é basicamente um dos meus grandes objetivos, que é alcançar um patrimônio e viver da renda desse patrimônio. Então, eu vou trazer cada vez mais assuntos que abranjam isso, mas que possam lhe auxiliar nessa trajetória de construir esse patrimônio, seja em imóveis ou seja em outros ativos. E, no fim, eu quero mesmo é tornar você uma pessoa melhor. É começar a trazer ideias que possam abrir a sua mente para as diferentes oportunidades que existem, não só mais no mercado imobiliário, mas na área de finanças como um todo e também na área de desenvolvimento pessoal. Mas é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Nesse vídeo aqui eu não ensinei nada tão profundo, mas é isso. O recado está dado. Se você gostou dessa ideia, se você quer realmente ver esse tipo de vídeo onde eu falo sobre outras áreas como desenvolvimento pessoal, educação financeira, deixe aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião. Me diz se eu estou no caminho certo ou se você acha que eu devo ficar aqui focado ensinando sobre investimentos em imóveis. E é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais.